Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Você me deu aula de como aprender Você me deu aula de como aprender E você me deu aula de como aprender Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi mais ou é mais A minha notificação preferida Já foi mais ou é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais